Olá, bom dia, espero que sejam todos bem. Eu me chamo Renata de Oliveira, sou aluno do curso de fisioterapia da Universidade de Brasília e da Faculdade de Ceilândia e meu trabalho trata sobre a associação entre a presença de comportamento sanitário e os níveis do sistema de classificação da função motoragrosa em crianças e adolescentes com patologia cerebral. Eu fui orientado pela professora doutora Anny Martins Toledo. A violência cerebral é a incapacidade física mais comum na infância. Ela ocorre de dois a três acadêmicos nascidos vivos e é uma condição neurológica estática resultante de uma lesão que ocorre no cérebro primaturo, seja no período pré-natal, pré-natal ou pós-natal, até os três anos de idade. Ela vai gerar redução e alteração no padrão de movimentação espontânea e vai vir acompanhada de uma série de incapacidades secundárias como alteração das funções cognitivas, sensoriais, restrição de participação social, funções neuromusicos e eléctricas comprometidas, mobilidade e autocuidado limitados. O sistema de classificação da função motoragrosa, também conhecido como GMFCS, é um instrumento mais amplamente utilizado para classificar a função motoragrosa de crianças e adolescentes com patologia cerebral. Ele é um instrumento que se baseia na idade, tendo em vista as manifestações motoras das diversas faixas etárias e ele também leva em consideração os fatores ambientais e pessoais. Ele leva em conta os movimentos de sentar, caminhar e transferências que sejam auto-iniciados. No nível 1, as crianças caminham sem limitações. No nível 2, elas caminham porém com alguma limitação. E no nível 3, elas são capazes de caminhar apenas com o auxílio de algum dispositivo de mobilidade, seja ele uma muleta ou um monador. No nível 4, essas crianças utilizam cadeiras de rodas, sendo que elas são capazes de guiar a sua própria cadeira e possuem algum nível de controle cervical. No nível 5, as crianças também estão resistidas à cadeira de rodas, quando elas não são capazes de guiar a própria cadeira e não possuem nenhum tipo de controle cervical. A Organização Mundial da Saúde define o comportamento sedentário como qualquer tipo de comportamento realizado em vigília que possua baixo graça energético nas posturas deitadas, sentadas ou reclinadas, enquanto essa criança estiver acordada. Para crianças, particularmente, o comportamento sedentário vai estar relacionado ao tempo de tela em que essa criança está exposta. Já a atividade física, ela é qualquer comportamento corporal que seja produzido pelo sistema músculo esquelético, que possa ser realizado em uma variedade de intensidades. As 16 australianas de movimento, eu recomendo que para crianças de 5 a 17 anos, é necessário que se faça pelo menos 60 minutos de atividade física de intensidade moderada a vigorosa todos os dias. Crianças adolescentes com paralisia cerebral, elas tendem a ser menos ativas do que crianças adolescentes que não possuem nenhum tipo de incapacidade física. E é importante que a gente estimule comportamentos mais ativos nas crianças com paralisia cerebral, tendo em vista que os comportamentos que a gente adquire na infância geralmente vão ser levados para a vida adulta. O objetivo desse estudo foi determinar se a presença de comportamentos sedentários e os níveis de atividade física estão correlacionados aos níveis de GMFCS e ao desempenho de mobilidade de crianças e adolescentes com paralisia cerebral em diferentes regiões pais. É um estudo transversal, descritivo e multidisciplínseco aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Estudos de Fora e foi um plano das crianças e adolescentes com paralisia cerebral de 4 a 11 anos de idade de todos os níveis de classificação dos sistemas de classificação da função motor da grossa de todo o território brasileiro. O desempenho de mobilidade funcional foi avaliado utilizando o nível de GMFCS e a Function Mobility Scale, que é a FMS, que vai avaliar o desempenho de mobilidade funcional em crianças de 4 a 18 anos em 3 ambientes, casa, escola e comunidade, sendo que quanto maior o score obtido, maior o nível de independência de mobilidade. Essa escala também vai levar em consideração os dispositivos assistivos que são utilizados por essas crianças. Já o nível de atividade física foi avaliado através da escala EASY, que é classificada de um score de 1 a 5, sendo que 1 é nunca e 5 é sempre, e quanto maior o score, maior a resistência. Ela vai avaliar a frequência de realização de atividades com gás energético, a presença de rubor, a necessidade de pausa, a frequência respiratória e o nível de energia utilizada em cada atividade. Foram avaliadas 131 crianças, sendo que o nível de GMFCS mais presente foi o GMFCS 5, com 34% da amostra. A média de idade foi de 7 anos e 60% da amostra é do sexo masculino, 62% da amostra é da região sudeste e 69% é da topografia bilateral. Nós encontramos uma correlação forte e negativa entre o score encontrado na escala EASY e o nível de GMFCS dessas crianças, sendo que quanto maior o nível de GMFCS, menor foi o resultado na escala EASY. Aqui nós podemos ver a média de score na EASY por cada nível de GMFCS, sendo que o nível 1 ele obteve maior score e o nível 5 obteve menor score. O nível 4 e 3 tiveram pouca diferença entre os scores médios. Nós também encontramos uma correlação moderada e positiva entre o desempenho de mobilidade e os níveis de atividade física nos três ambientes, casa, escola e comunidade, onde o maior nível de atividade física é diretamente profissional a um maior nível de desempenho funcional. Crianças com panazia cerebral leve a moderada, que seriam os níveis 1, 2 e 3 do GMFCS, tendem a passar duas vezes mais tempo realizando atividades físicas do que crianças com PC grave, que seriam os níveis 4 e 5. Isso porque os níveis 4 e 5 têm maior complemento de motor, que vai levar a diminuição da pressão muscular, aumento dos tornos, aumento de deformidades ou maior variedade, e isso gera uma maior dificuldade de mobilidade. A gente também encontrou que o tipo de paralisia, que seja ela de cinética, espástica ou misto, também vai influenciar no nível de atividade física dessas crianças. A diferença encontrada entre a média de pontuação dos níveis 3 e 4 é quase imperceptível, e o nível 4 é o que possui a maior variabilidade nas pontuações individuais. Isso acontece por conta da qualidade, do estímulo e do enriquecimento ambiental que essa criança vai receber, que vai impactar diretamente no seu tipo de comportamento. Sendo assim, o GMFCS é um preditor de comportamento, mas não vai ser o seu fator determinante. Um estudo brasileiro realizado em 2022 evidencia que o maior tempo em atividade sedentária é igual ao maior complemento do motor, mas que esse fator não é predeterminante em países que tem o primeiro mundo. Em países de alta renda, as crianças têm maior acesso a cuidados, a um ambiente adequado, a um maior desistimos, e isso vai reduzir o seu tempo de inatividade. A escolaridade materna também é um prestouro forte do nível de atividade física dessa criança, uma vez que crianças com mães que têm menor escolaridade são menos ativas. A idade e o sexo ainda não têm importância consolidada nesse assunto, e as habilidades motoras vão afetar a qualidade da atividade física e da realização de movimentos, de forma que o aumento do nível de GMFCS vai afetar diretamente na intensidade e no número de repetições dos exercícios. A capacidade física é um fator determinante para o maior desempenho funcional, sendo que crianças com PC têm níveis reduzidos de aptidão aeróbica e anaeróbica, que leva à limitação de participação em atividades de vida diária e em esportes, em decorrência dos seus problemas de mobilidade. A dificuldade de locomoção vão levar a uma maior demanda energética na realização de atividades de vida diária e a uma aptidão física reduzida, o que vai resultar também no alto esforço físico e de uma menor reserva energética, que vai causar nessa criança uma fadiga e uma limitação de capacidade de ambulação. Crianças com paralisia cerebral estão predispostas a estilos de vidas que são menos ativos e um maior declínio da sua aptidão física, por isso que é essencial que a gente consiga manipular, manter e melhorar a aptidão aeróbica e anaeróbica dessas crianças, porque níveis mais baixos e menor intensidade de atividade física, elas vão afetar o desenvolvimento de habilidades, condicionamento físico, e podem até influenciar na capacidade de alta citação dessa criança em suas relações de amizade e na sua própria autoestima. Aqui nós podemos ver a média de escola na ISI por cada nível de MFCS, tendo que o nível 1 ele obteve maior escola e o nível 5 obteve menor escola. O nível 4 e 3 tiveram um pouco de diferença entre os escolas médios. Muito obrigado por me assistir até aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido propitoso e eu estou disponível para adultos e maiores esclarecimentos. Tchau, tchau!